ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam o registro biomédico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona a digital no leitor, observando se foi computada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício das senhoras Renata Ferreira Lélis Dias, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativa ao requerimento número 4979, de 2020. Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativa ao requerimento número 8.794, de 2021. Luciana Viana de Sales Drummond, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativa ao requerimento número 8.803, de 2021. E dos senhores Leorges de Araújo Rodrigues, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, prestando informações relativas ao requerimento 8.834, de 2019. E Marcos Montes, secretário executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária de Abastecimento, prestando informações relativa ao requerimento 9.512, de 2021. E ainda e-mail do senhor Michael Bonfim Magalhães, relatando que a lei que regulamenta o auxílio emergencial mineiro tem prejudicado cidadãos que fizeram cadastro tardio no Sistema Federal 95049. Matéria recebida e designação do relator. Acuso o recebimento dos projetos de lei 2.898, de 2021, no primeiro turno, do qual designei como relator o deputado André Quintão, e ainda os projetos de lei número 2.908 e 3.242, de 2021, ambos em turno único, dos quais avoco para mim a relatoria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 2.577-2021, que institui a campanha Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa do Idoso. O autor é o deputado Antônio Carlos Arante, o relator é o deputado Celino Sintracel. De autoria de Antônio Carlos Arante, deputado Antônio Carlos Arante, o projeto de lei 2.577-2021, institui a campanha Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho e Previdência de Assistência Social. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer sobre o mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 15º do Regimento Interno, da fundamentação. O projeto de lei em análise visa instituir no Estado a campanha Junho Violeta a ser realizada anualmente durante o mês de junho, com o objetivo de desenvolver ações de mobilização, sensibilização e conscientização da população sobre todos os tipos de violência contra a pessoa idosa. Para alertar a população sobre a violência contra o idoso, a ONU e a Rede Internacional de Prevenção e Violência à Pessoa Idosa instituiu, em 2006, o dia 15 de junho, como o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Desde então, muitas iniciativas em diferentes países têm promovido o respeito às pessoas idosas e a garantia aos seus direitos. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia lançou a campanha Junho Violeta com o intuito de dar visibilidade ao tema e estimular a reflexão sobre a violência contra a pessoa idosa e as formas de prevenção deste mal. Em 2021, o Governo Federal, por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, lançou a campanha com o tema Fortalecendo as Redes de Proteção de Direitos como parte da campanha em junho, Violeta, com o fim de conscientizar, a fim de conscientizar a sociedade sobre a importância e o enfrentamento à violência contra o idoso entre ações campanhas. Citamos o Pacto Nacional de Implementação da Política de Direitos à Pessoa Idosa, que prevê a sensibilização de gestores municipais para a criação de conselhos pais de direito da pessoa idosa nos municípios que ainda não criaram, e capacitação de conselheiros e gestores municipais, e incentiva a criação do Fundo Municipal de Idosos, que possibilitem a captação de recursos oriundos de imposto de renda, além de outras doações para fortalecer o financiamento da política do idoso nos estados e municípios. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 230, reconheceu como dever da família, da sociedade e do Estado, amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, devendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes direito à vida. Esse foi um importante avanço normativo para assegurar o direito da pessoa idosa. O Estatuto do Idoso, instruiu pela Lei Federal 10.741, de 1 de 10 de 2003, estabeleceu direitos e garantias fundamentais das pessoas com 60 anos de idade, ou mais, definiu uma lista de crimes contra essas pessoas respectivas punições, além de diretrizes para aplicação da lei penal, de modo a assegurar a proteção do idoso. A partir desses marcos normativos, constituiu-se no país o arranjo institucional, composto por instâncias da participação do controle de redes sociais, assistenciais e de saúde, para atender às especificidades da população idosa. Não obstante o avanço normativo e a organização da Rede de Proteção dos Dados, diz que sim, revelam que o número de denúncias e violências contra idosos no país vem aumentando. Em 2019 foram registradas 48 mil denúncias, em 2020, 77 mil e 18 mil denúncias. E nos primeiros meses de 2001 já foram registradas 33 mil e 600 negligência, violência, psicologia e abuso financeiro estão entre os tipos de violência mais praticados contra a pessoa idosa, frequentemente dentro de sua própria residência e por alguns familiares. Nesse contexto, o fortalecimento da Rede de Proteção ao Idoso e a informação de sensibilização e mobilização da sociedade para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa são medidas capazes de estimular a reflexão sobre o tema e prevenir novas violações. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça propôs alteração na proposição original, com o fim de afastar os vícios jurídicos de comandos que invadiam as competências administrativas próprias do Poder Executivo e adequar ao seu conteúdo técnico-legislativo e ao princípio da consolidação das leis. Assim, a comissão que nos antecedeu propôs o substituto número 1, do projeto que analisa alterando a Lei nº 12.066, de 4 de novembro de 1994, que institui a política estadual do idoso para incluir em suas diretrizes o desenvolvimento de ações, mobilizações, sensibilização e conscientização da população sobre todos os tipos de violência contra a pessoa. Estamos de acordo com as alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça, considerando, contudo, possível aperfeiçoamento, ainda mais a proposição acrescentando as diretrizes outros comandos previstos no projeto original para o apoio das ações e divulgação dos canais de denúncia de casos de violência contra o idoso e o incentivo de doações ao Fundo Estadual do Idoso. Além disso, acrescentamos o comando para a utilização da cor violeta como símbolo das ações de prevenção e violência, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso e Idosa. Celebrando o mês de junho, para sistematizar os sugeridos, apresentamos o substitutivo número 2. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei 2577-2021, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Acrescento os incisos décimo, décimo segundo, ao parágrafo primeiro do artigo 4º da Lei 12.066, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam acrescentados, parágrafo primeiro do artigo 4º da Lei 12.066, de 4 de novembro de 1997, os seguintes incisos, décimo e décimo segundo. Artigo 4º, parágrafo primeiro, décimo. O estabelecimento de ações de mobilização, sensibilização e inconscientização da população sobre os tipos de violência contra a pessoa idosa, com a utilização da cor violeta, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Artigo 11º. O apoio às ações de divulgação dos canais de denúncia dos casos de violência contra a pessoa idosa. Décimo segundo. O incentivo à doação ao Fundo Estadual de 12. Artigo 2º. Esta lei entre em vigor na data da sua publicação. Este é o relatório ao projeto de lei 2.577. Em discussão, parecer, para discutir, não há oradores inscritos. Em certa discussão, em votação, parecer, os deputados e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o projeto de lei, aprovado o parecer do projeto de lei 2.577 de 2021. Projeto de lei 2.577 de 2021, que dispõe sobre a proibição de instituições financeiras realizarem publicidades, ofertas e celebração de crédito, consignado por ligação telefônica ou por aplicativo de mensagens a idosos, aposentados, pensionistas e servidores públicos, ativos e inativos, vinculando ao INSS e ao IPSEG, no âmbito do Estado, sob pena de multa em caso de descumprimento. O autor do projeto é o deputado Sargento Rodrigo. O relator é o deputado Celíndio Sintrocel. O projeto de lei, na sua fundamentação, o projeto de lei 2.756, visa proibir instituições financeiras de realizarem publicidade, ofertas e celebração de crédito consignado a idosos, aposentados, pensionistas e servidores públicos na ligação telefônica por aplicativo e mensagens. Dado ao projeto, o parecer da comissão, conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei, número 2.756, 2.21, na forma do substituto número 1. A seguir, apresentando como aprovação do substituto número 1, ficam prejudicadas as emendas número 1 a 3 da Comissão de Constituição e Justiça, emenda 4 e 5 da Comissão de Direito e Defesa do Consumidor. O substituto número 1 dispõe sobre a proteção do consumidor, especialmente o idoso, analfabeto, doente ou aquele detestado de vulnerabilidade contra a publicidade, oferta e contratação abusivas de produtos e serviços de crédito financeiro. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica, esta lei dispõe sobre a proteção do consumidor. Aí, com seus todos os parágrafos, conclui o projeto de lei pela sua conclusão, a disponibilização de qualquer quantia de conta do consumidor, requerimento, expressa e seu devido consentimento será caracterizada como uma amostra grátis, devendo a quantia ser revertida ao beneficiário dos termos do seu parágrafo único, artigo 39 da Lei Federal nº 8.078. Em caso de descumprimento de disposto dessa lei, o infrator será penalizado. O montante da multa será determinado conforme o disposto do governo. A suspensão de recebimento de novas consignações, suspensão de recebimento de novas consignações ou negócios similares do infrator pelo prazo de cinco anos, este incorrer por dez anos e o descumprimento dos anos. Esta lei entra em vigor. Este é o parecer do projeto de lei 2.756-2021. Em discussão, parecer, não há oradores escritos. Encerra essa discussão, em votação, parecer. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do projeto de lei 2.756. Projeto de lei 2.925, que altera a lei 2.618, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda do CETER. O autor é o deputado Carlos Henrique, deputado Celinha é o relator da Fundamentação. O projeto analisa, visa alterar a lei 2.618, de 11 de 1 de 2003, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Emprego e Geração de Renda, CETER, com o fim de acrescentar incisos ao artigo 3º, que trata as atribuições do Conselho. Esses incisos determinaram a CETER a criação de serviços, diz que emprego e postos de Sistema Nacional de Emprego e inclusão de currículos ao site do CETER, para que os interessados em contratação de mão de obra possam consultá-lo. A conclusão, em face aos expostos, opinamos pela aprovação do projeto 2.925-2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Esse é o parecer. Em discussão, parecer, não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, do projeto de lei 2.925. Os deputados e as deputadas que aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer ao projeto de lei 2.925-2021. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposição que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Betão, que requer que seja apreciado em primeiro, segundo e terceiro lugar, na ordem do dia, os seguintes proposição dos projetos de lei 2.566, 2.519 e 3.131. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Passo a presidência ao deputado André Quintão, para apreciação de matéria de minha autoria. Dando continuidade aos trabalhos, vamos apreciar o projeto de lei 2.566-2021, em turno único, de autoria do deputado Celinho Sintroacel, que declara de utilidade pública a associação Recriar, com sede no município de Betim. O relator da matéria, deputado Betão, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal salvo emenda. Como vota o deputado Betão? Favorável a aparecer, presidente. Como vota o deputado Celinho Sintroacel? Sim, presidente. Deputado André Quintão vota sim, aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda da CCJ. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Como vota o deputado Celinho? Voto sim, presidente. Deputado André vota sim, então está aprovado o projeto com a emenda nº 1. Devolvo a presidência ao deputado Celinho Sintroacel. Dando continuidade aos trabalhos. Dando continuidade aos trabalhos, vamos apreciar os demais projetos que receberam parecer por sua aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei nº 2.509, de 2001, turno único, que declara utilidade de público. O projeto pró-amor concede no município em Barão de Cocás. O autor é o deputado Charles Santos. A situação do parecer pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O relator é o deputado Celinho Sintroacel. Em discussão o projeto, para discutir quando não há oradores escritos, insere essa discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal salvo emenda. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, como em branco, conforme queiram votar a favor ou contra, em branco ou como voto... Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Como vota o deputado André? Voto sim. O deputado Celinho Sintroacel vota sim também ao projeto de lei 2.519. Aprovado, salvo emenda. Em votação a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco. Como vota o deputado Betão? Favorável. Como vota o deputado André? Voto sim, presidente. Deputado Celinho vota sim. Aprovado a emenda nº 1. Aprovado o projeto com a emenda nº 1. Projeto de lei 3.131, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação de Aprendizagem e Cidadania de Fronteira Guarda Mirim, com sede no município de Fronteira. A autora é a deputada Celise Laviola. A situação e o parecer da aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição. O relator é o deputado Betão. Em discussão o projeto 3.131, não há oradores escritos em certa discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal e salvo emenda. Em votação o projeto. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Como vota o deputado André? Voto sim. Deputado Celinho vota sim ao projeto de lei 3.131. Aprovado o projeto salvo emenda. Em votação a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado Betão? Favorável. Como vota o deputado André? Voto sim. O deputado Celinho vota sim à emenda. Aprovado. Aprovado o projeto com a emenda nº 1. Neste momento vamos apreciar os demais projetos que receberam parecer por sua aprovação na forma original. Indago aos membros dessa comissão se podemos fazer a votação das matérias que seguem em bloco, podendo os membros da comissão destacar qualquer matéria de seu endereço. Há alguma rejeição, deputado André? Deputado Betão? Podemos votar, então? Podemos. Projeto de lei 2.569, de turno único, que declara de utilidade pública a Casa da Amizade do Roto do Clube de Araxá, com sede no município de Araxá. O autor é o deputado Bosco. O parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Betão. Projeto de lei 2.570, de 2015, turno único, que declara de utilidade pública o Hospital de Brinquedos de São Francisco de Assis, com sede no município de Araxá. O autor é o deputado Bosco. O parecer é pela aprovação. O relator é o deputado André Quintão. Projeto de lei 967, de 2019, turno único. Declara de utilidade pública a Casa Lartia Oguinha, com sede no município de Brasópolis. O autor é o deputado Dalmo Ribeiro. O parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Celíndio Centrocel. Projeto de lei 1297, de 2009, turno único. Declara de utilidade pública o Instituto Educacional, Cultural e Social do Norte de Minas, com sede no município de Pirapora. O autor é o deputado Gil Pereira. O parecer é pela aprovação. O relator é do deputado Celíndio Centrocel. O projeto de lei 2614, de 2021, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Miguel Rego Alencar, com sede no município de Montes Claros. O autor é o deputado Carlos Pimenta, o parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Celíndio Centrocel. O projeto de lei 2700, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Alegre, com sede no município de Gumercinho. O autor é o deputado Jean Freire. O parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Betão. Projeto de lei nº 2816, de 2021, turno único. Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do bairro Colina e bairro de Fátima, com sede no município de Nova Era. A autora é a deputada Rosângela Reis. O parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Marenrique. Projeto de lei 2874, de 2021, turno único. Que declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social Unidos do Propósito Educacional. Unipede, com sede no município de Belo Oriente. A autora é a deputada Beatriz Serqueira. O parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Betão. Projeto de lei 2908, de 2021, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Oficina do Esporte de Piraúba, com sede no município de Piraúba. A autora é a deputada Cheila, delegada Cheila. O parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Celínio Centrocião. Projeto de lei 2969, turno único. Declaro de utilidade pública o Conselho Central São Vicente de Paula, de Sociedade São Vicente de Paula, com sede no município de Montes Claro. O autor é o deputado Alice Thiago, parecer é pela aprovação. E o relator é o deputado Celínio Centrocião. Projeto de lei 2973, de 2021, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Barra Bem Viver, com sede no município de Santana, do Manhã Sul. O autor é o deputado João Magalhães, a situação, parecer é pela aprovação. E o relator é o deputado Bertão. Projeto de lei 2991, 2021, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação das Famílias Voluntárias em Defesa da Vida, de Ubiracatu. A P. Vidic, com sede no município de Ubiracatu. Autor é a deputada Leninha, parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Celínio Centrocião. Projeto de lei 3045, turno único. Declaro de utilidade pública o Instituto Bromélia, com sede no município de Itabira. O autor é o deputado Bernardo Mucido, parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Betão. Projeto de lei 3087, 2021, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Comunitária. Petrina Gomes de Jesus, com sede no município de Periquito. Autor é o deputado Tito Torres, parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Celínio Centrocião. Projeto de lei 3100, turno único. Declaro de utilidade pública o Rótelo Clube Arcos, com sede no município de Arcos. O autor é o deputado Antônio Carlos Arante, parecer é pela aprovação. E o relator é o deputado André Quintão. Projeto de lei 3140, 2021, turno único. Do deputado estadual Tadeu Leite. O parecer é pela aprovação. E o relator é o deputado André Quintão. Projeto de lei 3151, declaro de utilidade pública a Associação Feirantes, do Centro-Oeste de Minas, com sede no município de Formigo. O autor é o deputado Gustavo Aladares, o parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Celínio Centrocião. Projeto de lei 3242, de 2021, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Comunitária Roças de Baixo. Com sede no município de Monte Azul. O autor é o deputado Gil Pereira e a situação do parecer é pela aprovação. E o relator é o deputado Celínio. Em discussão, os projetos. Não há oradores escritos, em certa discussão. Em votação, os projetos. Pelo processo nominal, a relação de todos os projetos. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente, a todos os projetos. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim, presidente. O deputado Celínio vota sim em todos os projetos relatados para aprovação. Em votação, os projetos de lei... Já que passou isso, não é? Agora, a ordem do dia, segunda fase, requerimentos. Requerimento 9.455, de 2021, turno único. Requer seja formulada a manifestação de apoio à aprovação do projeto de lei 2022, que regulamenta a profissão dos despachantes documentalistas de autoria do deputado federal Mauro Nassif, a ser encaminhada ao Senado Federal. O autor é o deputado Antônio Carlos Arantes. Requerimento 9.456, turno único. Requer seja formulada a manifestação de apoio aos profissionais da área de podologia pela regulamentação da profissão e discussão no Senado Federal, através do projeto de lei da Câmara nº 151, de 2015, de autoria do deputado federal Jorge Mentor, do PT de São Paulo, que regulamenta a profissão do podólogo, estabelecendo as qualificações mínimas para todo o território nacional. A autora é a deputada Ana Paula Sequeira. Requerimento 9.578, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com a diretoria colegiada do Sindicato Único dos Trabalhadores na Saúde de Minas Gerais, Sinti Saúde, pela aprovação da nova diretoria estadual para a gestão 2021-2014. O autor é o deputado doutor Jean Freire. Requerimento 9.664, de 2021, turno único. Requer seja encaminhado a BH Aeroporto S.A. em Confins, pedido de providência para que seja dada condição digna de trabalho aos mais de 400 profissionais do transporte por aplicativo que operam no aeroporto de Confins, por meio de instalação próximo ao local, onde esses motoristas, com seus veículos, ficam estacionados, aguardando passageiros de cobertura para proteção de carros contra as intempéries climáticas e bebedouros e banheiros e guichê para pagamento de diária. O autor é a Comissão de Participação Popular. E requerimento, por último, número 9.687, turno único. Requer seja formulado voto de concordulação com os conselheiros tutelares no Estado, na pessoa do Sr. Davidson Luiz do Nascimento, presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares de Minas Gerais, pelo Dia do Conselheiro Tutelar, comemorado em 18 de novembro, e por todo o trabalho que desempenho em defesa dos direitos da criança e do adolescente. O autor é o deputado Zé Guilherme. Em votação os requerimentos, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado todos os requerimentos. Sobre a mesa, parecer de redação final dos projetos 1.511 de 2015, 3.715 de 2016, 523 e 979 de 2019, 1.565, 2.086, 2.315 de 2020, 2.451, 2.486, 2.672, 2.853, 2.938 e 3.046 de 2001. Em discussão os pareceres, em certa discussão, em votação os pareceres, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende a recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado André Quintão, que subscreve que a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o financiamento do Sistema Único de Assistência Social Suas e a PEC 383, de 2017. Também, requerimento do deputado Jean Freire, que nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde para debater as condições trabalhistas, aliás, dos motoristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Também, do deputado Betão, que nos termos do artigo 100, do parágrafo 6 do regimento interno, seja realizada a visita CEMIG com sede na administrativa em suas bases operacionais do município de Belo Horizonte para verificar as condições de trabalho e a organização dos trabalhadores e seu local de trabalho. Também, do deputado Betão, nos termos do artigo 100, do inciso 9, combinado com o artigo 233 do parágrafo 12 do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de informação sobre os planos de destinação e gerenciamento dos espaços CEASA Minas, de propriedade e administração do governo do Estado, a saber, as portarias e as mercadorias livres do produtor MLPS e do pavilhão 4 do entreposto de contagem nos estudos de privatização dos demais espaços de prioridade do governo federal. Também, do deputado Betão, nos termos do artigo 103, artigo 3º, letra E do regimento interno, seja encaminhado à Ministra de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, pedido informações sobre planos de destinação e gerenciamento dos espaços CEASA Minas de propriedade da administração do governo do Estado de Minas Gerais, a saber, as portarias dos mercados livres dos produtores MLPS e o pavilhão 4 do anteposto de contagem nos estudos de privatização e demais espaços de propriedade do governo federal. Por último, também, do deputado Betão, que nos termos do artigo 100, do inciso 9, combinado com o artigo 233 do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda, pedido informação sobre os impactos da proposta de privatização da CEASA Minas no cálculo e no pagamento do valor adicionado fiscal, VAF, nos municípios e em especial dos que são de entrepostos de CEASA. Em votação, os requerimentos, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado os requerimentos. Passo a presidência ao deputado André Quintão para a leitura de requerimento de minha autoria. Requerimento do deputado Celino Sintroacel solicita que seja realizada audiência pública para debater sobre as condições de trabalho e o impacto sobre o conjunto das classes trabalhadoras e da população em geral das atividades da mineradora Serra Leste, próximo ao Córrego dos Justos, na comunidade de Barreira de Cima, município de Goiânia. Em votação, os deputados que aprovam, permaneça como se encontra aprovado. O deputado Celino Sintroacel requer seja formulado voto de congratulações com o Movimento Transporte Legal e Responsável e com sua mobilização, sua comissão de mobilização em anexo pelas respectivas atuações no processo de aprovação do PL 1155, que regulamentou o transporte e fretamento no Estado e na defesa do emprego e dos interesses dos trabalhadores em transportes rodoviários do Estado de Minas Gerais. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento, a presidência devolve a presidência dessa comissão para o deputado Celino Sintroacel. Agradeço ao deputado André Quintão, indago aos deputados presentes, deputado André Quintão, deputado Betão, se tem alguma manifestação a fazer. Não havendo nenhuma manifestação por parte dos deputados, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. É isso, Betão? É isso.